Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no joinha, porque ele é super importante. Vamos ao vídeo? Inácio e Estéria estão conversando. E o Inácio gritando, diz o que fez com a pulseira de minha avó. Não há de ter vendido, porque o valor praticamente não tinha. Inácio é muito grosseiro. E a Estéria diz, Inácio, a pulseira. E a fotografia, Inácio? Bom, são as únicas recordações que eu tenho de nós. E o Inácio diz, não adianta, Estéria, eu não acredito mais em você. Eu quero saber o que você fazia na vila. Com o Ventura, o que você conversava com o Ventura? E essa viagem inesperada de meu pai? Sobre o que você conversava com o Ventura? Vamos, responda. Eu quero ver até onde vai a sua imaginação para mentiras. Estéria diz, eu e o Inácio, não adianta negar. Eu vi, ninguém me contou. E a Estéria diz, ele é meu amante. E o Inácio diz, então confessa. E a Estéria diz, sim, há muitos anos, o maior amor da minha vida é o inimigo do seu pai. Ele mandou eu me aproximar do Henrique para ter mais um trunfo para levar o seu pai à ruína. Não era isso que você queria ouvir, Inácio? Já que não acredita em mim que me acha desleal, traiçoeira, mentirosa. E o Inácio diz, então você confessa. Se está me dizendo que isso é mentira, quais são os seus planos? E a Estéria diz, Inácio, não vê que eu não estou confessando coisa alguma? Estou nervosa, triste, magoada com você. Será que você não percebe? Hein? Você pensa que essa situação é fácil para mim? Eu contei toda a verdade desde que eu pus os pés nessa casa, Inácio. Eu me casei com o seu pai porque eu acreditava que tinha sido abandonada por você. A carta que recebi, eu disse, era uma carta de rompimento. E o Inácio diz, que você perdeu, não enguardou? E a Estéria diz, que importância isso tem agora? O Inácio diz, nenhuma, com toda certeza. Eu quero saber por que você estava de colunio com ventura na vila. E a Estéria diz, ele me abordou casualmente, Inácio, em uma tentativa patética de ser cortês. Perguntou se eu era, baronesa, como se fosse amigo e não inimigo de seu pai. E o Inácio diz, você pensa que eu vou acreditar nisso? E a Estéria diz, eu não estou nem um pouco interessada se vai acreditar ou não. Eu só lhe contei a verdade porque perguntou. E porque, apesar de tudo, entendo a preocupação que você tem com seu pai. E o Inácio diz, eu não entendo essa viagem misteriosa na véspera do resgate da dívida. E a Estéria diz, se o seu pai não quis lhe dizer, não vou ser eu quem vou lhe dar explicações. E o Inácio diz, é muito difícil acreditar também que o Ventura se aproximou de você só por se aproximar. E a Estéria diz, então não acredite, saia daqui agora. Você está no meu quarto, saia daqui. Inácio sai e está chora. Enquanto isso, a Bárbara continua esperando o Palmira. Palmira chega e diz, bom, dona Bárbara, eu sou a Palmira. Eu pensei muito antes de pedir para que a senhora viesse me encontrar. Eu odeio o mexerico, mas eu precisava lhe contar sobre o seu marido. E a Bárbara diz, então fale logo, criatura. O que você quer falar, Dugino? E a Palmira diz, eu vou lhe abrir os olhos, dona Bárbara. Não acho correto que uma senhora tão digna seja enganada pelo próprio marido. Aos olhos de quem quiser ver. Bárbara fica chocada e diz, o que, traída? E a Palmira diz, sim, o senhor Egino está lhe traindo com uma escrava. Bárbara fica chocada e arrasada. Diz, tem certeza que o meu marido está me traindo? E a Palmira diz, sim, no meu próprio quarto. Eu sou obrigada se eu pudesse fazer alguma coisa para impedir essa semvergonhice, mas ele me ameaça. A senhora sabe como o seu marido é poderoso. Se eu não obedecer, sou capaz até de perder o meu emprego. Bárbara, passando mal, diz o Egino, meu marido. E a Palmira diz, toda noite, ele é escrava. Juntos. Enquanto na fazenda do Egino, o capanga chega e conta para o Egino que o comprador de café do Sobral está tão bêbado que não irá acordar nem em 24 horas. E o Sobral diz, ótimo, excelente. E o capanga diz, é mesmo que ele acorde. Antes disso, ninguém irá acreditar na palavra de um bêbado. Ele não terá a mínima condição de chegar no banco para quitar a dívida do Sobral. Nós o embebedamos demais. E o Egino diz, ótimo, assim, o Sobral não terá como quitar a dívida. E a ouro verde é minha. Enquanto na ouro verde, Dalina está furiosa e diz, esta casa virou uma pocilga desde que aquela. E o Leopoldo diz, Dalina. E a Idalina diz, eu posso falar. O Sobral não está aqui e o Abelardo também não. Estamos só nós, o Inácio, que não é bobo nem nada, que tem os olhos vivos como os meus. Não é, Inácio, meu querido. Bom, essa casa transformou-se em uma pocilga desde que aquela moça venha para cá. É um entra e sai de gente. E agora o Sobral viajou sem dizer nada. Me diga onde ele foi, o que ele foi fazer. E o Inácio diz, minha avó, não gosto do seu jeito de querer se meter na vida de meu pai. Pergunte a ele quando ele chegar. E Dalina diz, onde se viu falar assim com a sua avó? Eu só gostaria de saber o que ele foi fazer, porque amanhã ele precisa ir ao banco, quitar a dívida para termos um teto ainda. E o Inácio diz, pergunte a ele quando ele voltar. Eu não me meto na vida do meu pai. E realmente o ar aqui está. Insuportável. O Inácio sai e deixa a Idalina falando sozinho. Leopoldo, chega, Idalina. Daqui a pouco nem eu. Eu irei lhe aturar. O Sobral já nem lhe dá ouvidos. Se o Inácio também não falar contigo, vai ficar é muda. Se bem que não seria mal. Enquanto no quarto da Esther, Esther diz, Jesus, diga para a Zumira que eu não irei precisar dela. Agora à tarde. Só à noite eu vou descansar. E o Jesus diz, então, posso levá-la a passear na vila? Bom, ela anda tão triste. Eu gostaria de comprar um presente para ela. E a Esther diz, claro que sim. Enquanto isso, Bárbara e Palmeira continuam conversando. E a Bárbara diz, eu não acredito. E Gino, em uma escrava? Não. E a Palmeira diz, por que eu iria mentir? E a Bárbara diz, fica falando mal do meu marido? Ele é um homem ambicioso, sim. Trabalha muito, mas nunca me trairia. E a Palmeira diz, eu estou me arriscando. Porque acho que a senhora não merece tal traição. E a Bárbara diz, eu não acredito. Mas eu deixarei um escravo aqui de olho. Só para provar a você que é mentira. Que o Gino jamais faria uma coisa dessas. Enquanto isso, Zulmira está toda feliz, toda arrumada para ir passear na vila com Jesus. E a Luzia fica se roendo de inveja. Rosária diz, vamos sair daqui, Zulmira. Por que tem muita gente invejosa? Elas saem da cozinha nisso. A Luzia diz, bom, feitor. Pelo jeito, hoje vai precisar de mais garrafas de cunhaque para afogar as mágoas, não é? Quer que eu vá comprar na estalagem? E o Clemente diz que sim, mas que não é para a Luzia demorar. Enquanto isso, Bárbara chega em casa. E o Gino pergunta onde ela estava e por que saiu sem avisar. Bárbara diz que foi apenas falar com o padre sobre a organização do almoço da associação. E o Gino diz, você sabe que eu não gosto que você saia sem me avisar. E a Bárbara diz, nossa, como eu gosto de ver o meu maridinho com ciuminhos. Mas eu fui apenas tratar de assuntos do seu interesse sobre o almoço da associação. Enquanto Jesus e Zumira chegam na loja da bruxa da Idalina, Jesus quer comprar um presente para Zumira. E a Idalina, assim que vê ele, diz, escravo, na minha loja eu não admito. E Jesus diz, bom, achei que o dinheiro valesse da mesma maneira. Mas, tudo bem, comprarem em outro lugar o seu presente, Zumira. E a Idalina diz, parte em ficar. E manda a vendedora atendê-los nisso. Jesus escolhe um chale lindo para Zumira. Zumira diz, Jesus, não precisa, aguarde o dinheiro para os anúncios para encontrar a Marta. E Jesus diz, eu vou trabalhar em outro lugar. Eu vou conseguir, sou livre agora, Zumira. Eu quero te dar esse momento de alegria. E você pensa que eu não vi que você passou frio ontem à noite? Eu quero comprar esse chale para você e sei que logo encontraremos a Marta. Zumira fica tão feliz. E diz, eu nunca tive um chale. Zumira agradece o Jesus. Jesus diz que fará de tudo para fazê-la feliz. Aquele homem que foi até a fazenda do Sobral, para se fingir ser um comprador de café amando de gino, entra na loja da Idalina e diz que está hospedado na estalagem. Jesus olha para Zumira e diz, acho que é importante eu avisar a dona Esté. Enquanto isso, Juliana chega para fazer uma visitinha para a cobrinha da Alice e diz, ah, eu sinto falta das nossas conversas. Você sumiu, anda ocupada. Juliana faz o maior esforço para suportar a falsa da Alice. Como a Olivia sugeriu, né? E a Alice diz, ah, de certa forma eu ando muito ocupada. E a Juliana diz, namorado? E a Alice diz, bom, de certa forma sim, porque digamos que eu estou lutando muito para ter o amor da minha vida ao meu lado. E a Juliana pergunta, quem é? E a Alice diz que por enquanto ela não pode revelar, porque é segredo nisso. Jesus chega na fazenda e avisa para Esté que aquele homem está hospedado na estalagem, no quarto número 3. E a Esté diz, então, aquele falso comprador de café que esteve aqui, está hospedado na estalagem. Jesus disse, ele disse que iria se hospedar em uma fazenda. Mentiu também. E a Esté diz, esse homem, Jesus, tem uma carta que pode nos ajudar muito. Tenho certeza que a carta é falsa. Se conseguirmos entrar no quarto dele na estalagem, revistar com essa carta, mais com o que o Henrique vai trazer na viagem, desmascaramos o impostor. E Jesus diz, eu não sabia que informação era tão importante. Se a senhora quiser, eu vou lá. E a Esté diz, vamos hoje, vamos juntos, vamos revistar aquele quarto. Enquanto Abelardo chega em casa triste, Cristóvão pergunta por que ele está tão triste. Porque ele saiu animado para dar um passeio no Curisco. E Abelardo diz que não teve coragem de montar, porque acha que a perna ainda está fraca. Mas ele vai conseguir em breve. Enquanto Juliana vai falar com a Olívia, diz, eu fiz o que você me aconselhou, procurei a Alice, fingi, amizade. Tentei perguntar, só que eu não consegui. Ela não me falou nada, não leva o jeito para isso, Olívia. Eu não consigo ser dissimulada, falsa. E a Olívia diz, você precisa ou vai deixar que ela fique enganando o Abelardo. E a Juliana diz, será que você não ouviu errado? Eu acho que é impossível ela estar ao lado do Abelardo e não amá-lo. Enquanto isso, na Ouro Verde, Xavier chega lá e a Esther diz, eu lamento, preciso sair, tenho um compromisso agora. E o Xavier diz, tudo bem. Eu vim amando do barão. Ele disse para mim, vem ver os remédios da baronesa Helena, porque pode ser útil para pessoas que não têm condições em comprar. E a Esther diz, meu marido, sempre tão bondoso, pensando em todo mundo. Mas se encontrar algum remédio caro, por favor, não fale para a dona Idalina, senão ela vai querer vender ao invés de dar para os pobres. E o Xavier diz que vai examinar os remédios e vai dizer que são todos super baratinhos. Nisso, a Zumira acompanha o doutor Xavier e a Esther diz, vamos, Jesus. E o Inácio chega e diz, vai sair, Esther? E a Esther diz, sim, vou à vila. E o Inácio diz, algum segredo? O que você vai aprontar dessa vez? E a Esther diz, eu não lhe devo satisfações. Bom, eu vou falar com o conselheiro sobre o almoço, apenas isso. Enquanto na estalagem, Guilmar e Olívia estão conversando. E nisso, aquele domingos, um dos capangas lá de Gino, fica de olho na Olívia, se aproxima da Olívia e convida a Olívia para jantar. Olívia diz que não, que não quer e que estava cuidando de uma amiga com uma doença contagiosa e que é melhor ele se afastar, Guilmar dá risada. Enquanto na Ouro Verde, Xavier avisa para a Zumira que já pegou os remédios que o barão disse para ele ir buscar para adoar e pergunta para a Zumira se ela tem alguma notícia da Marta. A Zumira diz que ainda não, mas que tem esperanças. E à noite, Esther e Jesus chegam em frente à estalagem. Nisso, Esther diz, por favor, Jesus, vá até lá e diga para Guilmar, e vim aqui discretamente. Enquanto Inácio está falando contra a Jânia e diz, eu tenho certeza que a Esther está combinada com o Gino, claro, para prejudicar o meu pai, essa viagem do meu pai às pressas, sem falar nada para ninguém, não deu satisfações a mim nem a Belardo, com certeza a Esther está de colunio com o Gino. E o Trajano disserá, ela pode ter falado a verdade, o Gino pode ter se aproximado dela por pura hipocrisia. Enquanto em frente à estalagem, Guilmar vai falar com a Esther. E a Esther diz, eu preciso de um favor, é muito importante. Tem um tal de Domingos hospedado aí na estalagem, e a Guilmar diz, eu vi, eu conheci o sujeitinho. E a Esther diz, é muito importante tirarmos ele do quarto dele para encontrarmos uma carta. É muito importante, Guilmar. E a Guilmar diz, como vamos tirar ele do quarto? Claro, a Olivia, eu vi ele babando pela Olivia, ela há de nos ajudar, ela é muito esperta. E a Esther diz, ótimo, então fale com ela. Você precisa encontrar aquela carta, é muito importante. Enquanto na casa do Gino, a Alice está tocando piano, e a Bárbara diz, ai, tá que a música é do nosso casamento, minha filha, vamos, Gino, venha dançar comigo. E o Gino diz, não, Bárbara, estou com a cabeça cheia, eu vou sair um pouco para olhar de longe a fazenda do Sobral, porque amanhã ela será minha. E a Bárbara diz, tem certeza que vai lá? E o Gino diz, claro, que sim, é essa hora da noite. Onde mais eu poderia ir? E o Gino sai, Bárbara fica mais desconfiada. Enquanto na estalagem, a Luzia chega lá e pede para a Palmeira, chave do quarto dela, para ela se encontrar com o Gino. Enquanto a Guilmar está falando para a Olivia, o que ela precisa fazer? Ela precisa tirar aquele Domingos do quarto, para ela encontrar a carta para a Esther. E a Olivia diz, com certeza eu vou conseguir, este homem é um tonto. Eu vou conseguir. E a Olivia diz, uma hora é o suficiente, Guilmar, para você procurar a carta. E a Guilmar diz, dá tempo e sobra, vai dar tudo certo. Enquanto isso, Palmeira vê o escravo da Bárbara, se aproxima e diz, vá agora, fazenda, e diga para a Dona Bárbara que ela já chegou. Ela vai entender, diga para ela. E o escravo vai dar o recado para a Bárbara. Enquanto a Luzia e o Gino estão no quarto da Palmeira, a Gino entrega dinheiro para a Luzia e diz, é para você pagar o quarto para a Palmeira, adiantado para o mês todo e o resto fica para você. E a Luzia diz, mas eu não sou para os... E o Gino diz, é melhor do que ser escravo. Você não quer comprar a sua carta de alforria, então? Aproveite. E nisso, o Gino entrega o sapato para a Luzia, que fica encantada, muito feliz. E Gino beija a Luzia e diz que quer a Luzia quando ele quiser. Enquanto isso, na fazenda do Gino, a diva se aproxima da Bárbara e o escravo acabou de chegar, trazendo o recado da moça da estalagem, dizendo que chegou a hora, que a senhora iria entender. Bárbara fica furiosa e diz, mande o cocheiro vir me esperar, que eu já estou de saída. A Luzia pergunta, onde Bárbara vai? E a Bárbara diz, se o Gino pensa que vai me fazer de boba, ele está muito enganado. Muito enganado, ele não perde por esperar. E a Luzia diz, o que a senhora está falando, minha mãe? E a Bárbara diz, eu estou falando de falta de vergonha e de descaramento. Ah, se for verdade, Alice, hoje o meu casamento acaba aqui mesmo. Bárbara sai furiosa enquanto na estalagem a Olívia se aproxima daqueles seus domingos. Olívia diz que aceita o convite para jantar com aquele senhor. Aquele seu domingos fica muito feliz, pede uma mesa e fica conversando com a Olívia. E a Olívia fica enrolando ele para dar tempo da Guilmar encontrar a carta. Olívia fica se insinuando para que esse seu domingos ele acredita em tudo que ela fala. Olívia engana ele direitinho. Guilmar, ao ver que ele está ali conversando com a Olívia e que não vai voltar para o quarto tão cedo. Enquanto isso, Bárbara chega em frente à estalagem. Enquanto isso, Guilmar consegue roubar a chave do quarto do seu domingos. Guilmar está prestes a entrar no quarto daquele seu domingos para encontrar a carta a pedido da Esté. Enquanto Bárbara está lá de olho para ver se flagra o higieno. Vocês acharam aí qual seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.